Atenção, senhores pais, terminou o horário livre. Assim a vida livra a fé. Milhares de sonhos, só para sonhar. Milhares que não se pode tocar. Atenção, de um segundo, qualquer emoção agita o mundo. Visto, virado por DMS. Sexo, sem medo o mundo não cresce. Guerra, nada vai morrer. Amor, que ensina viver. Sem medo. Com o mesmo espaço. Não me frio, não me frio. Protomem o trono, não faça de um minuto. É fantástico. Verdade da vida. A idade da pedra, a이라는 de plástico O show da vida é fantástico É um alegre da pedra A manhã éマre de plástico O show da vida é fantástico A idade da pedra é diamante É fantástico! É fantástico!